Barra de Guaratiba Então você, ano que vem, chega pra mim e olha, eu tô em Barra de Guaratiba Então eu, eu tô em Barra de Guaratiba Então eu, eu tô em Barra de Guaratiba Eu tô em Barra de Guaratiba Alô, comunidade de Vila Isabel, vamos lá, a hora é essa! É Vila Isabel Alô, comunidade de Vila Isabel, vamos lá, a hora é essa! Simba de lá, que o santo de cá já clareou, um dia de paz vai ressoar, um canto livre, Nos meus tambores, um sonho de cemba de lá, que o santo de cá já clareou, um dia de paz vai ressoar, um canto livre, Nos meus tambores, um sonho de Vila Isabel, a minha vila, a sua alma tem negra vocação, somos a tua raiz do samba, Bate meu peito, a sua pulsação, incorpora outra vez que o samba, e segue na missão, Acabou africano, ecoando o solo do crenticeiro, na cor cabelho unido, Vou com os olhos que invadem, pra quem é de lá, corta o orgulho, chama pra lutar, Quem na ginga é matamba, vem ser a lula de um anda nos guiar, quem na ginga é matamba, É grande sangue, sua terra é seu lugar, somos, somos, cultura de barca, navio negreiro, Correntes da escravidão, temos o sangue de abora, correndo na veia, luta e libertação, A saga de ancestrais, que por aqui tem perdoou, até os rituales, o elo de amor, pelos terreiros, Nasceu em nossa poeira, nasceu o sangue, o churinho, o dia se abenbalou, nos maços de violões, E cava aqui, se abencar, nesse porteginho, a nossa filha, a nossa filha, Viva o povo de Angola, e o negro rei, mas, se vai de lá, tem um samba de cá, já clareou. Olha o que é isso, de felicidade.